Música Hoje é um dia especial pra nós aqui do programa, claro, né? Todo dia que a gente tem um profissional levando uma medalha de reconhecimento por todo o trabalho. Quer saber quem é um profissional? Presta atenção aqui, ó. Vamos lá! Uma vida dedicada ao jornalismo policial. Mais de 20 anos de dedicação e o incansável desejo de justiça. Genésio Pitanga Neto. A humildade pessoal nada tem a ver com a coragem profissional. Ei, tá? Foi essa marca aí? Foi tiro? Foi. Abre o jogo que é melhor pra você. Quantos arrombamentos? Aqui em satélite, eu sou. Hoje, Genésio Pitanga foi reconhecido e homenageado com a medalha de mérito policial Luiz Gonzaga. Uma justa homenagem para aqueles que têm serviços prestados à segurança pública do Rio Grande do Norte. Falar de Genésio é falar de um amigo, de uma pessoa que está sempre pronta a nos ajudar, um homem imparcial, faz suas matérias no tocante à segurança pública, oferece o serviço à população sem denegrir mais de ninguém, sem trabalhar de forma parcial. O Genésio Pitanga, você está de parabéns. É uma homenagem mais que merecedora e eu espero que seja uma das muitas que você ainda vai receber na sua carreira. Eu, diariamente, sou procurado aqui e faço questão de colaborar com esse grande profissional. Não é à toa que hoje ele está recebendo esta comenda de alto nível e que é merecedor, acima de tudo. Parabéns, Genésio e muitas felicidades. O trabalho do repórter é fundamental na informação e a boa informação. A informação leva também a que o cidadão possa crescer na sua cidadania. Como repórter, como cidadão, como pai de família e passe um filme, os 23 anos de profissão, nós dedicamos este momento, dividimos ele por todos nós que fazemos a mídia, de uma maneira geral, os repórteres de televisão, jornal, rádio, portais. Então, é um momento de felicidade. Eu estendo aqui os agradecimentos ao governo do estado, a governadora Rosalba Ciarlina, o comandante da polícia militar. E, em particular, eu jamais deixaria de agradecer aos nossos pais. Meu pai, de Derupitanga, de minha mãe, Maria Madalena, já toma conta a emoção, me perdoe, a educação, a doutrina que nós tivemos, o conceito de educação, os segmentos, os conselhos que me levaram ao dia de hoje, meu pai. Muito obrigado, minha mãe. Divido também com minha esposa, que quantas noites e madrugadas nós temos que sair e deixar nosso lar em busca da melhor notícia, sem testanejar, sem ter distância. Muito obrigado, Marapitanga. Aquele cafezinho da madrugada para eu despertar. E o meu filho, a razão maior da minha existência, do meu trabalho. Sou descendente de uma família de homens que também participaram diretamente da polícia militar. A todos, muito obrigado. E, principalmente, a você, telespectador, que a cada dia aceita, sucente, nós que fazemos o dia a dia da crônica policial, informar com credibilidade e parcialidade. A rede TVRN, a pessoa do professor Paulo de Paula e Andrezinho, aquele abraço a todos os colegas de redação, da exibição. Enfim, muito obrigado. Estou muito feliz e satisfeito. E saibam, a cada dia eu busco, como repórter, trazer para perto da população a paz, que é um bem tão necessário. E aí, Pitanguinha, é bom, né, cara, ser reconhecido assim, é gostoso. Sei que você faz com uma dedicação, uma tenacidade muito grande, uma vontade, um desejo. Você faz porque você gosta, você tem esse espírito, né, de justiça. Mas é gostoso quando você está ali e você é reconhecido, não é? É muito gostoso, Miguel Weber. Peço desculpa aí aos telespectadores, que eu sou uma pessoa emotiva. Miguel, mais uma vez, me pegou de surpresa com a produção. Muito obrigado. Foi excelente relatos, foram excelentes relatos. Miguel, você sabe melhor do que ninguém. Eu agradeço demais a oportunidade no início da minha carreira, quando eu iniciei com toda a honra. Eu tenho saudade da TV Ponta Negra, senador Carlos Alberto e você, Miguel Weber, foi quem chegou para me dar aquela força. Quando eu era motorista e que chegou no meu ouvido e disse, Pitanga, vai estudar. Pitanga, você não pode ser desmerecer, você tem um potencial. Eu acreditei 23 anos e essa medalha aí eu dedico a você, Miguel, a você, a Luiz Almi também, que eu gosto muito. São divisores de água, como eu falei ontem, na minha vida profissional. E a você, telespectador, a razão maior do nosso trabalho. Muito obrigado, eu estou muito feliz e fiquem todos com Deus. Eu não ganhei a medalha não, mas já estou carona aqui com a Pitanga, ó. Medalhona aí, ó. É, é. Olha o coração, como é que ficou. Representa o nosso jornalismo, pode igual a você também, faz parte dele. Pitanguinha, parabéns, é mais que merecido. Eu fico feliz em trabalhar contigo e ver essa sua forma tão dedicada de trabalhar, quando a gente aprende todos os dias com você aqui. Enfim, que venham outras e outras comendas, outras e outras medalhas. Mas o mais importante, mais importante do que isso, que isso aqui tem importância muito grande, é o reconhecimento da população. Quando Pitanga passa na rua, que você vê-lo, olha pra ele e fala, Ei, Pitanga, tá legal, porque você não tem noção. Ele chega muito mais empolgado que quando ele chega com a melhor, a melhor reconhecimento geral de tudo. Mas quando as pessoas falam, poxa, Miguel, parei ontem, o senhor falou, Ei, obrigado aí, a matéria foi boa, a reportagem que vocês fizeram no meu bairro pra ajudar, a reportagem que vocês fizeram da denúncia que resolveu, é isso que leva um profissional a crescer cada vez mais. Mas graças a Deus, homenagem feita, mais do que justa e mais do que merecida, e é apenas uma de tantas outras que Pitanga ainda vai receber. Obrigado. É novo, esse menino é novo, o menino é novo, tá com 50 anos de idade ainda, se Deus quiser, tem muita coisa pra gente fazer junto. Valeu, Pitanguinha! Valeu, Miguel.